Elvi Souza Silva, de 26 anos, e Hugo Sérgio Souza Barbosa, de 32, foram presos com um carro roubado, três balanças de precisão, R$ 1.200, dois tablets de maconha, cocaína, crack, munição e duas armas. A equipe de giro, a gente em moto atolhamento tático especial ali pelo Parque Amazônia, quando visualizamos o indivíduo em estado de suspeição. Procedido a abordagem, quando da busca pessoal, foram encontrados em seu bolso uma pequena quantidade de cocaína. Indagado, ele nos relatou que em sua residência haveria mais droga. Diante dessa informação, deslocamos até sua residência. A polícia estava na casa de Hugo, quando o Elvis ligou, chamando o comparsa para praticar crimes. A gente atendeu e era um outro indivíduo com o intuito de cometer crimes, chamando ele para cometer crimes aqui na região de Aparecida. Indagamos ele sobre esse fato, ele nos relatou onde morava esse outro indivíduo, onde seria a residência dele. Deslocamos até essa outra residência, onde encontramos um indivíduo. E conseguimos abordar ele no interior da residência. A dupla é suspeita de cometer vários assaltos na região de Aparecida de Goiânia. Os dois suspeitos têm várias passagens pela polícia. Roubo, tráfico de drogas, tentativa de homicídio. Um deles, inclusive, o Elvis, tinha acabado de sair da cadeia. No último sábado, ele tinha ganhado alvará de soltura. Você não quer mudar de vida? Queria, a gente quer, né? Mas como é que não vai dar comida para as crianças? Né? Ficou preso e sai da cadeia, como é que vai arrumar um serviço? Mas o tempo que você ficou lá na cadeia, não mudou nada na tua vida? Vai, mudou, piorou. Como é que eu vou arrumar um serviço depois disso? Você vai voltar para a cadeia agora? O que vai fazer? Vai mudar alguma coisa na tua vida? Elvis e Hugo vão ser indiciados pela polícia civil e vão responder por receptação, porte ilegal de armas e tráfico de drogas. Nós não vamos nos cansar, né? Apesar desse sentimento de impunidade que reina no nosso país, né? Nós estamos nas ruas aí e incansáveis contra o crime.